Eu tô paradão aqui no baile, vendo aquela tchuca dançando bem à vontade Bichitinho curto deixou os mano selvagem, e aquela mina tá dançando no mó vibe Fazendo de tudo pra ganhar o gole dos cara, só que na verdade ela quer ser com a garrafa Cara de tarada, jeito de safada, louca pra mais tarde ganhar uns tapão na raba Tá fumando tudo e não quero nem saber, quer ganhar mais brisa então pega o MD Hoje é gostosinho, saborzinho de melão, e ela é aquecida com a bunda vai no chão Bunda vai no chão Como diz MC Baltinha, eu Baltinha Bunda vai no chão Hoje é gostosinho, saborzinho de melão, e ela é aquecida com a bunda vai no chão Bunda vai no chão